Olá, a pergunta de hoje é Futuramente, todos os povos se converterão em judaísmo? A humanidade inteira será judia ou não? Bom, no Talmud, tratado de Avodá Zará, página 24, nós encontramos a seguinte afirmação Futuramente, todos os povos serão convertidos gerurina O que é gerurin? O gerurin vem da palavra hebraico grar, que significa arrastados Ou seja, que futuramente todos os povos serão arrastados à conversão O Rashi explica, o maior comentarista da Torá e do Talmud Que significa arrastados Que futuramente os povos serão arrastados para se converter Mas não serão convertidos Eles não serão aceitos para conversos completos Assim fala o Rashi Porém, existe um comentarista do Talmud, Rabino Nissin Que ele escreve em Drashotaran 7 A seguinte frase Futuramente, todos os povos serão convertidos Gerim, gemurim Completos Ou seja, existe uma diferença tênue na versão do Talmud Para a versão que Rabino Nissin tinha Antigamente o Talmud era escrito à mão Então, pode ser que tinha uma letra que não estava clara Ou ele leu de outra forma Ou ele achou que foi talvez um erro de grafia E ele comentou que futuramente Todos os povos serão convertidos completos O mundo inteiro será judeu Assim ele escreve Na linguagem dele Que futuramente Todos os povos eles voltarão para a nossa religião Para a nossa fé Com todos os detalhes das mitzvot Essa é a opinião do Rabino Nissin O Rebbe de Lubavitch Ele traz ele num comentário E ele fala que o Maimonides discute E discorda com o Rabino Nissin Onde o Maimonides discorda com ele? Então, o Maimonides em seu livro Mishnetorá Nas Leis de Reis, capítulo 12 Primeiro parágrafo Ele escreve o seguinte Então a gente vê aqui na linguagem de Maimonides Que os outros povos eles comerão junto com os judeus Ou seja, eles não serão judeus Eles não irão se converter Como afirma o Rabino Nissin De acordo com o Maimonides Eles continuarão não judeus Porém, eles comerão a comida permitida O que significa comida permitida? Caxé Eles vão comer comida caxé Junto com os judeus Não irão se converter De acordo com a Kabbalah e com o Rassiduto O veredito dessa discussão Fica de acordo com a opinião de Maimonides Ou seja, que mesmo na era messiânica Depois da revelação total e completa do Mashiach Existirão judeus Então os judeus Toda a humanidade não irá se converter Porém, nós vemos aqui uma coisa interessante Que mesmo de acordo com Maimonides Que os povos não se tornarão judeus Eles voltam para a religião verdadeira Maimonides não escreve Que eles pararão de comer Um órgão de animal vivo Ou que eles pararão de roubar Ou de matar Mas sim, Maimonides escreve Uma coisa mais abrangente Eles voltam para a religião Para os preceitos judaicos E ele afirma Que eles vão comer kasher também no futuro Então a gente vê Que depois da revelação verdadeira e total do Mashiach A humanidade Eles vão voltar para a religião verdadeira Eles vão cumprir e guardar Todas as mitzvot Não vão ser judeus Mas eles vão ter comportamentos judaicos Isso na verdade é o Ben-Noah de hoje em dia É o que hoje em dia Nós vemos já A humanidade buscando isso Ser o Ben-Noah Estar junto com os judeus Guardar mitzvot E praticar o judaísmo Estudo com os judeus Na sua totalidade De acordo com a lei judaica É óbvio aquilo Que se direciona A os Ben-Noah Existe também uma opinião De que o Ben-Noah Ele é uma semi-conversão ao judaísmo Um Ben-Noah Ou um Gertushah Um prosélito cidadão antigamente Os comentaristas dizem Que eles são Uma meia-conversão Uma semi-conversão ao judaísmo Existem opiniões Onde O Ben-Noah Ele é judeu Naquelas sete mitzvot Existe opinião Que ele já não é um gentil E não é um judeu Ele está em um nível intermediário Então isso é um Ben-Noah Ou um prosélito cidadão Existe realmente também Uma opinião Que dizia Que um prosélito cidadão É um estágio de aprendizagem Um estágio intermediário Para ele chegar a ser judeu Ele é um gentil Ele vira um prosélito cidadão Menor E depois de 12 meses Ele deve se converter Essa opinião Não é aceita Pela maioria dos comentaristas Além do mais Isso se aplicava Naquela época Que tinha os prosélitos cidadões Hoje em dia Isso não se aplica mais Porque antigamente Uma pessoa que se convertia Ao judaísmo Era um ato de heroísmo De bravura Os judeus eram perseguidos E o clero Quando ele descobria Que um cristão Por exemplo Se convertia ao judaísmo Na Idade Média Por exemplo Eles queimavam Essa pessoa em praça pública Então era muito perigoso Se converter E as conversões E eram muito poucas Na época Por exemplo Do rei Davi E do rei Salomão Não aceitavam conversões Porque a mão dos judeus Estava forte Eles construíram o templo Eles eram honrados Venerados E admirados Por toda a humanidade E todo mundo Que muita gente Queria se converter Não aceitavam conversões É verdade Que tinha alguns tribunais Mais lenientes Na linguagem Do Maimonides Idiota A tradução Não seria idiota Mas uns Os tribunais Mais simples Eles acabavam Convertendo algumas pessoas E os sábios Eles ficavam Ressaviados Sobre essas pessoas Que eram convertidas Naquela época Se deviam aceitar Ou não Isso na época Do rei Davi E do rei Salomão Na época do Mashiach Está escrito Que não serão aceitas As conversões Por quê? Porque toda a humanidade Ela irá querer Então não serão aceitas Então essa história De 12 meses Não se aplica Porém O que é certo É sim Que toda a humanidade Vai voltar Para a religião verdadeira De acordo com Como ela se destina A todos os povos Eles vão guardar As mentes voltas Os preceitos Da forma que esses São direcionados a eles Ok? Então Espero ter respondido Aqui a pergunta de vocês Se vocês estão gostando Do canal, gente Então Curte aqui Vamos ajudar a divulgar Essas mensagens Para o mundo inteiro Tá bom? Um abraço